A nível de apoios que este Governo implementou, eu, por exemplo, estou grávida, acho que é fundamental, e tem sido fundamental, ou por aí, pré-natal, o cheque para as grávidas, o apoio social para as famílias jovens, nomeadamente na escola, para os jovens, para os mais pequenos, além de também o incremento do subsídio de abono social também. Penso que é fundamental também, a nível de apoio familiar, que este Governo também tem implementado, e que penso que vai continuar e vai acrescentar também estas novas políticas. Penso que tem sido fundamental o trabalho do PS neste campo.